Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da segunda temporada de Impuros. Caso você não se lembre da primeira temporada, eu fiz um resumo completinho aqui no canal e eu queria lembrar também de que teremos spoilers nesse vídeo. Então fica com esse aviso e claro, pra você que tá chegando no canal agora, não esquece de se inscrever porque isso ajuda bastante e você também não perde os próximos conteúdos de Impuros aqui no canal, beleza? Isso tudo, vamos pro vídeo? A temporada começa exatamente onde a primeira temporada parou ali com o Evandro chocado, com o Afonso tá vivo, que agora se chama Taboada e ele tá dependendo ali se o Taboada vai ajudar ou não ele. Mas ele acaba ali ajudando, acatando as ordens ali que o Russo tinha passado pra ele, abre a porta da cela, a rebelião acaba e o Evandro se safou. Mas agora ele tá tendo problemas com o diretor da prisão porque no caso ele mudou de ala sem autorização nenhuma, ele tá achando que manda ali dentro e a vida dele acaba sendo complicada um pouco ali por causa do diretor. Enquanto isso a gente vê que o Morello tá meio sem objetivo porque ele passou a primeira temporada inteira atrás do Evandro e prendeu ele. Então se ele prendeu ele, o que ele vai fazer? Bom, ele não sabe muito bem, então por isso ele acaba dando uma atenção maior ali pra filha. A gente também vê que durante a rebelião o Hilbert acabou se ferindo e por isso ele sai da série, né? No caso, ele volta na terceira temporada, foi a desculpa que deram ali porque a agenda dele não tava encaixando. E a gente vê que a vida do Evandro vai piorando cada vez mais porque no caso o Taboada não gosta do Evandro, ele sabe que o Evandro matou o seu Pedro, né? O pai dele. Aí por isso ele não pode comprar em determinadas cantinas, tem que ficar limpando a merda ali dos outros prisioneiros e a gente vê que no caso a Geise acabou fugindo junto com a Dona Arlete. Falando da Dona Arlete, a gente também vê o julgamento do Evandro que tá rolando ali até o momento em que a Dona Arlete entra lá no tribunal, testemunha contra o próprio filho, é uma cena assim bem pesada, bem tocante e eu vejo muita gente reclamando da Dona Arlete que ela é chata pra cacete, que não sei o quê. Mas gente, a gente tem que ver que ela é uma mãe honesta que o filho tá virando um lorde do crime, assim, é pesado. Não vamos julgar tanto ela, não vamos trocar tanto aqui os papéis porque afinal o Evandro não é uma pessoa boa. Enfim, a gente vê que tem todo esse julgamento e a gente vê que no caso quem tava auxiliando o Evandro com a questão dos bolivianos era o Burgos, que acabou sendo sequestrado pelo comando que tá incomodado ali com o Evandro, quer ele fora da jogada e quer saber como ele consegue o ouro branco. E a gente também vê que a Polícia Federal agora tá atrás da SA e do Russo. Aí a gente vai vendo ali uns episódios do Evandro na cadeia, a Dona Arlete tenta se aproximar dele, mas ele não quer, ele se recusa a falar com a mãe e a gente vê que a vida dele tá começando a melhorar ali porque ele começa a ganhar uma moral com os outros presos, abre a própria cantina, né, um meio que paralelo com o que ele queria fazer honestamente na primeira temporada que era abrir a barraca de vendedor, esse tipo de coisa. E a gente vê que quem tá cuidando do Dendê no caso é o Hermes que como agora tá sem ouro branco, tá com menos grano como o mando tá exigindo ali. E por isso ele dá ordem pra galera fazer arrastão, roubar na pista e um desses bandidos aí acaba encontrando a Dona Arlete no ônibus e ataca ela, mandando ela pro hospital. Ah, meus amigos, isso vai dar um problemão no futuro. A gente continua acompanhando o Morello ali que tá com um problema de alcoolismo dele e a gente vê que ele volta pra casa de infância dele porque o apartamento dele pegou fogo porque ele tava blocão, tava bêbado ali. E nisso entra o gancho aí pra gente conhecer o passado do Morello que eu adorei, achei bem interessante. A gente vê que ele morava com a mãe que cuidava dele sozinha e ela era viciada em cocaína. Até o momento em que o fornecedor de cocaína dela acabou tentando estuprar ela, ele viu e por isso matou o estuprador ali com uma santa e o corpo ficou ali no meio da sala, eles não sabiam o que fazer e a mãe do Morello acabou ligando pro tio dele que era policial, chefe ali da homicídios. Ele fala que o pai do Morello também era policial, então a gente vê que o Morello tem toda uma família de policiais ali, agentes da lei. Só que a mãe dele fica muito abalada com isso, não tá aguentando ali ter matado alguém, ter todo esse corpo aí escondido e ela acaba usando muita cocaína, fica muito louca e morre. O Morello vê a própria mãe morrendo de overdose, ele teve uma infância bem complicada ali. E como ele tá nessa casa de infância, essas memórias vão consumindo ele ali, ele vai piorando cada vez mais e por isso a Inês pede ajuda pra Andréia e eles forçam ele a entrar ali numa clínica de reabilitação. Já na cadeia, o Evandro começa a sentir falta ali da mãe que parou de aparecer e ele acha que aconteceu alguma coisa com a mãe e por isso ele culpa o Taboada, já mete três socão ali na cara dele, óbvio que depois ele leva uma surra por causa disso e a gente também vê que no caso o Salvador tá ganhando cada vez mais regalias ali na cadeia porque ele tá de sacanagem ali com o diretor que é gay ou pelo menos bi e ele aproveita disso pra conseguir cópia das chaves da cela ali pra conseguir fazer uma rebelião e matar o Evandro. O Evandro então começa a arquitetar planos para se proteger ali e a gente também vê que o Burgos acabou desenrolando ali com o comando pra soltar o Evandro e ficar de boa com ele porque afinal ele dá muito lucro. E a situação vai melhorando cada vez mais porque o Russo acaba sendo preso e como o Evandro tem ele ali na ponta da língua na lábia a situação dele na cadeia tá tranquilíssima porque ninguém vai mexer com ele pelo menos não a galera da SA. Enquanto o Morelo tá na clínica de reabilitação a gente vê que a Inês, a filha dele começou a usar cocaína ali tá fumando, tá bebendo então tá seguindo os mesmos caminhos ali do pai e da avó. Nisso o Salvador e o Bagdá conseguem fazer outra rebelião pra passar o Evandro mas ele consegue se safar ali conseguiu se virar e sobreviver e a gente vê que no caso o Morel tá se virando também lá na reabilitação e a Jayce tá fugida ali tá sumida junto com o filho Ayrton e ela também tá grávida do Evandro que não faz nem ideia que vai ser papai. Então voltem-se no nosso querido Gilmar que agora tá com o apelido de gato ali que tá ajudando o Evandro por fora com as negociações ali do Ouro Branco e a gente vê que o Evandro tá desesperado atrás da mãe que tá sumida desde que ela levou a surra ali do Gardernal que foi o bandido que bateu nela. A gente também vê um pouco mais do passado do Morelo, né ele um pouco maior ali, início de carreira na Polícia Federal e a gente vê que ele acaba tendo uma discussão ali com o tio porque ele sabe que o tio é corrupto desconfiava que o pai é corrupto ali aí o tio dele tem uma discussão e o Morelo sai do bar que eles estavam só que acabam roubando ali, assaltando o bar o tio dele acaba se metendo numa troca de tiros ali e por isso acaba morrendo e aí a única coisa que ele conseguiu ali do tio como lembrança foi um colar ali, um cordão que o tio usava. O Evandro então acaba descobrindo que foi o Russo que entregou ele pro comando e por isso o Evandro não vai deixar barato e passa ele na lavanderia ali e já mata o Russo ali mesmo no dia que ele ia pro julgamento do exército então quando ele vai pro julgamento do exército ele já matou o Russo e dali mesmo ele foge porque o comando acabou ajudando ele a fugir. Enquanto isso a gente vê que o DEA ou então o DEA que no caso é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos acaba procurando o Morelo pra ajudar aí nessa operação contra o Ouro Branco só que depois que o DEA ou DEA vai embora a gente vê que dois bandidos aparecem atrás do Morelo e faz uma troca de tiros ali e consegue se safar e a gente vê que a Gise continua fugindo só que no caso o ônibus acabou fazendo uma parada ela desceu junto com o Ayrton e quando ela foi no banheiro ele subiu no ônibus errado que era muito parecido ali e por isso o Ayrton acaba se perdendo e sendo sequestrado. Oi galera do Maratonando aqui é Lorena Comparato e eu queria mandar um beijo pra vocês eu faço a Gise do Impuros e já já tá chegando mais uma temporada. ao mesmo tempo a gente vai vendo que o Evandro se encontra com o Bebeto que é o líder do comando e aí eles dois se ajustam ali ele dá de volta ali o Morro do Dendê pro Evandro que quando chega lá descobre que o Herme fez a cagada de perder a conexão com a Baía de Guanabara ou seja, ele vai ter que ter outra rota ali pras drogas e a gente vai vendo que a Gise coitada tá devastada ali procurando o filho não sabe onde ele tá tá perguntando pra todo mundo e na verdade meio que quem resolve é o próprio Ayrton porque ele viu a foto do Evandro no jornal né do cara lá que tinha sequestrado ele e tem uma recompensa pela cabeça do Evandro então nisso o sequestrador vai e liga pro Evandro arma ali de pegar o Ayrton de volta mas ele também liga pra polícia pra pegar a recompensa mas dá tudo errado e o Evandro consegue resgatar o Ayrton em paralelo na cadeia a gente vai vendo ali que o Salvador e o Bagdad tão se aproveitando da queda da SA e por isso criou uma nova facção que no caso é o Irmão dos Irmãos e a gente vai vendo que o Afonso tá perdendo moral lá e tá tendo que se virar mas isso vai ser mais importante pro futuro o Morello então ele acaba se juntando à DEA pra pegar o Evandro então ele volta à ativa e a Andrea acaba tendo uns problemas ali com o Morello porque ela meio que queria esse caso e ela também começa a perceber umas movimentações estranhas de barco ali perto da casa dela com o Ayrton resgatado e todo o tiroteio que enrolou a Gise vê isso no jornal e volta pro Dendê se reencontrando com o filho e a gente também conhece o Jorge que é um piloto ali boliviano que vai entregar as drogas pra Bolívia e também o fígado pros Urquiza só que no caso o fígado não é um fígado é uma pessoa mesmo que o Evandro queria que continuasse vivo mas os Urquiza acabaram matando ele lá quando tiraram o fígado que os deixou meio puto e foi quebrando a confiança dos dois de pouquinho em pouquinho a gente também vê que quem volta pro Dendê é a Mariana que é a ex-namorada do Zeca que era o irmão falecido do Evandro e ela volta com uma criança que é a Maria que é a filha do Zeca a sobrinha do Evandro e ela volta pro Dendê e passa a morar junto com o Evandro e a Gise a gente então vê finalmente o Evandro botando ordem de volta no Dendê só que a contabilidade está um cocô está uma bosta e ele precisa de um contador e ele busca justamente quem? justamente o Afonso que já sabe fazer direitinho tudo ali e ele tenta reconstruir a relação com o amigo mesmo mentindo na cara dura pro Afonso que ele não matou o pai dele e aí você deve estar se perguntando onde está a dona Arlete então ela acordou no hospital a Gise vai visitar ela mas ela entra em trabalho de parto e aí que é o problema ao mesmo tempo que ela entra em trabalho de parto a André estava indo pro hospital também porque ela descobriu que a dona Arlete estava no hospital e queria arrumar um plano ali pra pegar o Evandro e aí no caso ela arma toda uma operação pra ficar de olho no parto da Gise pra justamente pegar o Evandro mas ele conseguiu invadir o hospital assistir o parto ali do próprio filho e depois fugir ele merece palmas ali prison break total a gente também vê que o Salvador finalmente sai da cadeia ele tem um contato ali com uma mulher rica que vai ser mais importante no futuro a gente vê que o Evandro descobre que o Adilson é o X-9 da Polícia Federal e passa ele e a gente vê que o Afonso também conseguiu resolver toda a questão da contabilidade ele deixando tudo mais bonitinho e colocando o Jorge aquele piloto de avião no esquema ali pra lavar todo o dinheiro a gente vê que a dona Arlete volta pra casa recupera a memória e aí ela reconhece o bandido que tinha atacado ela ela conta pra Gise e passam esse bandido o Morello e o Dé estão tentando ali armar emboscadas pra pegar o Evandro mas sempre dá de cara na parede ele consegue fugir ou então tem muita burocracia e isso dá tempo pro Evandro e a gente vai vendo que o Evandro começa a pensar na possibilidade de ir pra Bolívia sair do D&D a gente vê as preparações e o planejamento disso tudo e ele finalmente vai pra Bolívia ao mesmo tempo que a gente vê que o Morello dá uma freada ali pra ajudar a Inês que ele descobriu que ela tá nas drogas tá super mal e manda ela pra reabilitação e quem se aproveita dessa pausa que ele deu foi a Andréa que tá investigando ali as novas rotas do Evandro que enquanto tava lá na Bolívia aprendeu sobre pasta base e produção de cocaína e isso vai ser muito importante pro futuro como a Inês tava nas drogas o Morello acabou perguntando quem tava vendendo droga pra ela e por isso ele faz um novo contato no D&D que acaba colocando uma escuta ali na salinha do Evandro dentro do morro e a Andréa e o Morello continuam ali naquela rixa de quem vai interferir na investigação do outro e descobrindo mais provas até o momento em que a Andréa consegue achar toda a rota ali nova do Evandro e o Morello junto com a DEA fazem uma batida dentro do novo laboratório de produção própria de cocaína do Evandro ou seja ele tava passando a perna ali no Zorkiza e no comando então assim ele tá muito na merda agora e quando ele descobre essa batida ele fica meio bolado a Mariana tava ali os dois estavam bebendo e eles acabaram ficando só que no meio ali desse vai e vem que acontece rolou uma operação do D&D a Mariana acabou morrendo e quando ele volta pra Bolívia dar a notícia pra Geys ela fica desconfiada pensando ah mas o que ela tava fazendo com você no escritório não sei o que ela descobre que o Evandro traiu ela e por isso ela vai e dá pro Arturo um dos irmãos do Zorkiza só que lá na Bolívia acabam capturando um dos caras ali que produzia pasta base e cocaína e abre o bico pro Arturo falando que o Evandro tava produzindo a própria cocaína que não pega nada bem o Zorkiza fica meio puto com ele ali a Andréa também acabou pegando mais drogas do Evandro que deixou ele no prejuízo e por isso ele tá totalmente ali dependente precisando de dinheiro mas felizmente ele conseguiu ali fazer um acordo com o Zorkiza pelo menos temporariamente só pra tapar esse buraco aí esse prejuízo vale só também que o Salvador ele tá roubando uns quadros ali de gente rica tá se metendo com uma galera que tem um poder aquisitivo maior gente rica e isso é o ponto chave ali pra ele conseguir transporte de cocaína por container ali pra Europa e quando o Bruninho Bagdad acaba saindo ali da cadeia ele descobre toda a questão ali do Evandro que tá produzindo a própria cocaína e com isso a gente vê os irmãos dos irmãos se fortalecendo e como o Evandro tá brigado com o Zorkiza e o Arturo perdeu a produção dele de cocaína ele acaba se aliando aos irmãos dos irmãos tanto pra rota de cocaína pra Europa quanto pra produção de cocaína então a gente vê que os irmãos dos irmãos vão ficar bem fortes sem muitas opções de fornecedor o Evandro acaba indo pro patrão do Jorge lá na Argentina que é um cara super racista então a gente sabe que vai ter problema no futuro por causa disso e a gente vê que o Evandro vai fazer um jantar na casa dele com os Urquizes que tão ali preparados pra matar o Evandro quando a situação começa a piorar eles passam mal e morrem o Evandro não entende nada e a gente vê que no caso foi a Geise que passou todo mundo botando ali veneno de rato na comida ele e o Jumai então tem que resolver essa situação aí pra se livrar dos corpos e no caso quem aparece no dia é a dona Arlete que fica criando casos pra melhorar mais ainda a situação o Morello tá indo atrás do Evandro na Bolívia esse maluco é sangue dos olhos só que quando ele tava no meio do caminho o que aconteceu? A Inês volta da reabilitação então ele tem que puxar o Frey de novo pra cuidar da filha só que a operação tá rolando ali por trás das costas dele ele tá super tipo meu Deus eu tenho que ir eu tenho que ir o Gilmar e o Evandro tão tentando ali se livrar dos corpos e o Gilmar tá na missão pessoal dele de conseguir o chapéu dos Urquisas que eu espero que ele consiga na terceira temporada o Gilmar é a saga do chapéu e falando em convencer a gente vê que o Jorge o piloto né que leva as drogas do Evandro tá vendo que isso tudo vai dar merda e por isso ele convence o Afonso ali meio que coage põe a arma ali na mesa dele e fala pra dar o dinheiro que é dele e fala pro Afonso decidir o que ele vai fazer porque não tem nada a ver com isso então a gente vai ver se o Afonso vai ou não trair o Evandro já na casa do Morello a gente vê que ele acaba discutindo ali com a Inês eles dois tem uma briga e a Inês vai até o Dendê comprar cocaína comprar droga só que quando ela chega lá dois bandidos ficam de olho nela porque ela é bonitinha e querem estuprar ela e por isso ela fica morrendo de medo tenta ligar pro Morello mas o Morello não atendeu porque a operação ali foi avançando então ele tá indo pra Bolívia e ela tá presa lá a gente não sabe o que vai acontecer e ela tá lá numa situação super merda ela vai ser estuprada só que quem aparece o Afonso que mata os dois bandidos porque o Dendê não aceita estuprador e vai ajudar ela só que a gente só vai ver isso na terceira temporada já na casa do Evandro a gente vê que a polícia tá lá ó preparada pra bater na porta dele trocar a campainha e a gente vê que a situação aumenta cada vez mais quando a Dona Arlete tranca as crianças no quarto não quer abrir a Geise fica bolada com isso porque eles têm que fugir da polícia e por isso a tensão aumenta com a Geise pegando uma arma apontando pra Dona Arlete e o Evandro claro protegendo a mãe aponta uma arma pra Geise fica esse fogo cruzado aí a gente vê que o Morello ainda não pode entrar porque tem que ter um mandato mas aí ele tá cagando pras regras porque ele fala que tá na Bolívia e ele começa a avançar pra dentro da casa do Evandro junto com toda a polícia e termina a terceira temporada com três tiros e a gente não sabe de onde veio e nisso a gente vai descobrir agora na terceira temporada de Impuros e bom galera esse foi o resumão da segunda temporada de Impuros espero que eu tenha ajudado você que está assistindo esse vídeo e já se inscreveu no canal a relembrar todos os acontecimentos e estar preparado ou preparada pra terceira temporada da série que vamos ter vídeo aqui no canal então pra você que curte conteúdo de Impuro pode se inscrever sem medo que a gente faz conteúdo aqui maravilhoso e original de Impuros e claro também de outras séries filmes e animes beleza eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo novamente não esquece de se inscrever e também caso você tenha alguma dúvida ou queira perguntar algo me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela e também o link está na descrição e no comentário fixo pra você poder conversar mais perto comigo beleza disso tudo eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu valeu